Música Toda cidade pode melhorar significativamente a sua qualidade de vida independente da escala e das condições financeiras. O importante é saber montar uma boa equação de como transformar um problema em uma solução. No transporte não é difícil, não é necessário ter recurso para toda a frota. O que é importante é uma equação onde o município, por exemplo, invista no itinerário e a iniciativa privada invista na frota. Então essa é uma equação que funciona. Mas as coisas às vezes demoram para acontecer, eu vou dizer por quê. Às vezes tem excelentes prefeitos, excelentes governadores que delegam às vezes as coisas fundamentais de uma cidade, delegam a burocracia, que necessariamente não tem os mesmos compromissos. Mas, na verdade, o mais importante e a melhor política é fazer acontecer, porque eles têm o poder de fazer acontecer. Nunca as coisas estiveram tão próximas de serem resolvidas em muitas cidades brasileiras e nunca estiveram tão longe. Porque enquanto os gestores das cidades não entenderem que, nas definições mais importantes, transporte, as decisões da cidade, eles têm que assumir, têm que conduzir até que a coisa aconteça. Se você está consciente que está com a decisão certa, correta para a sua população, assuma e vá em frente. Tem que ser constante, porque a população te cobra essa inovação. Veja, nós começamos com 120 quilômetros de ciclovias, era o maior percurso em ciclovias no Brasil, mas isso tem que ser continuado. Então, são essas coisas que às vezes consagram uma administração, ou consagram uma cidade, Curitiba, teve a sorte de ter esse compromisso constante com a inovação. Vários prefeitos tiveram esse compromisso. Mas é necessário que isso sempre continue, agora e daqui para frente. É só fazendo. O efeito da demonstração é que muda paradigmas. Às vezes as pessoas têm boas ideias, mas a inércia, têm medo de fazer, a insegurança. Então, o importante é dar um primeiro passo. Começar. Você não pode fazer tudo, faça aquilo que é possível. Mas o efeito da demonstração de uma coisa positiva é muito grande. Obrigada. Obrigada.